Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo comigo, Vitor Bolos, e o tema de hoje é o bolo da Vandinha. Comecei aqui, então, colocando o nome da criança que está aniversariando hoje, que é a Maria Heloísa. Vou colocar aqui na frente também a família da Vandinha, coloquei ali o logo da onde a Vandinha estuda, e vou colocar a idade da Maria Heloísa, que está fazendo 5 anos. É isso aí galera, é um bolo retangular, e hoje com a decoração da Vandinha, vou colocar no meio do bolo aqui a mãozinha, e vou colocar também aqui, aquela que é a principal do nosso bolo, que é a Vandinha, o bolo é dela. E vou colocar aqui a sua porçãozinha aqui do lado, e do lado de cá vou colocar a amiga da Vandinha, essa linda e maravilhosa loirinha, e vou colocar do lado dela o seu ursinho de pelúcia. É isso aí galera, mais um vídeo comigo, Vitor Bolos, um abraço, e até o próximo vídeo.